Bruna Marquezine e Neymar, foto, reprodução, Instagram, Bruna Marquezine e Neymar curtiram os últimos momentos juntos antes de o jogador se apresentar à seleção brasileira, nesta segunda, 21, após ser fotografado passeando por um shopping do Rio de Janeiro, o casal prestigiou o evento tardezinha e curtiu o show de Tiaguinho na Lagoa, zona sul da cidade, após falsa morte anunciada pela Record, Amin Kaderi. David Brasil anunciou reconciliação no entanto, o que mais teria chamado a atenção, de acordo com o jornal O Dia, foi o fato de Bruna ter mandado retirar mulheres avulsas de a área VIP do camarote que eles estavam, mas o que seriam mulheres avulsas, na visão de Bruna, mulheres que estão sem companhias masculinas, Duda Nagli diz como está escolhendo o nome da filha que terá com Sabrina Sato antes de Bruna chegar, todas as moças solteiras e desacompanhadas teriam sido retiradas do camarote e levadas para a área comum do show quando o casal chegou no local, não tinha mais nenhuma presente coladinhos, eles curtiram o show, Bruna Marquezine desmente notícia, foto, reprodução, Instagram, porém, em seu Instagram, Bruna abriu o jogo e desmentiu o fato, eu não sei vocês, mas eu estou vivendo em 2018, em 2018, as mulheres não dizem esse tipo de coisa umas com as outras, pelo menos, no mundo em que eu quero viver, isso é tão absurdo que seria engraçado se, não fosse trágico, sororidade, aliança entre mulheres, meu povo, e amor e empatia também, Raul, Gil revela grande medo de sua vida e manda em direta para apresentadores, respeito a sua família, e não faça o programa de desgraça, Bruna Marquezine dá trabalho, dor de cabeça na Globo, siga o TV FCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.